Não existe fenômenos morais, mas uma interpretação moral dos fenômenos. Olá meus amigos e amigas, eu sou Fábio Alexandrelli. Esse programa vai tentar trazer alguns pensadores, essa frase que a gente começou agora foi com um pensador alemão do século XIX, Nietzsche. E a gente vai tentar desvendar o que quer dizer essas frases preciosas. Não existe fenômenos morais, mas uma interpretação moral dos fenômenos. O que o filósofo alemão está nos dizendo? Ele está nos dizendo o seguinte, nós estamos numa determinada situação, numa determinada circunstância, aí acontece um fato, ocorre um fato. Por exemplo, estamos num casamento, a noiva de repente está lá, começa a ter uma discussão com o noivo. Aí você quando observa aquilo, você faz uma análise, se aquilo é certo ou se aquilo é errado. Aquilo é o fenômeno acontecendo e nós, de forma moral, interpretamos aquele fenômeno. Isso é certo? Isso é errado? Isso é adequado? Qual é a circunstância? Qual é a situação? O que eles estão discutindo? O que aconteceu? Será que o noivo olhou para a prima da noiva? Ou será que a noiva já veio com alguma coisa mal resolvida? Então essas situações todas, por isso que é muito complexo, fazer julgamentos morais a priori, sem saber o que ocorreu nos fatos, você acaba tendo uma visão pré-conceituosa, pré-concebida daquilo que ocorreu. E algumas pessoas que eu entrei em contato, elas mandaram algumas perguntas, justamente pegando esses temas, e a Suzy, é isso mesmo, não é possível, é isso mesmo, Suzy 4, Suzy 4, Suzy 4, hein? Suzy 4 foi uma grande cantora americana, né? 4A Crash, genial. Suzy 4 pergunta o seguinte, sacanagem. Você acha certo haver traição no casamento? Olha, eu não acho certo nem errado. Eu acho infeliz, porque eu acho que é o seguinte, se você assumiu um compromisso com uma pessoa, se você teve um relacionamento com aquela pessoa, noivou com aquela pessoa, vai casar com aquela pessoa, e depois de o feito, você resolve, digamos, no popular, pular a cerca, né? Ver a casa do vizinho. Eu acho que é infeliz, né? É equivocado. Eu, dentro das minhas relações, eu sempre deixei bastante claro, no dia que eu não quiser mais nada com você, e você, mulher, não quiser mais nada comigo, eu seria o primeiro a me dizer, e você será a primeira a me dizer. Porque eu acho que aí você cria um compromisso, de forma bacana, madura, responsável, inteligente, sem precisar gerar toda essa problemática, as pessoas se escondendo por aí. Claro, tem aquela frase também, o permitido não tem encantos, né? É o proibido que excita o desejo. Mas eu acho que o bacana numa relação, quando você assume uma relação, você tem que ser sincero com essa relação, porque a base é a confiança. Então eu acho muito infeliz, viu, Suzy 4? Suzy 4. 4, interessante, 4, né? Pode remeter a outras coisas também. Então, Suzy 4, eu acho que é muito infeliz, eu acho que precisa ter maturidade, né? Então eu acho que as pessoas têm que ter responsabilidade nas suas ações, nos seus atos. Então eu acho que isso é fundamental. E agora, o que nós temos? Ah, essa é muito boa. Essa chama-se Maria Clara. Maria Clara tá perguntando, o que você pensa, Alexandrelli, sobre o roubo? Isso é muito interessante, porque a gente pega os 10 mandamentos do Moisés, né? Não matarás, não roubarás, não combinarás a mulher do próximo. Aí a gente pensa, tá aí, né? Tá aí essa coisa da FIFA, tá aí essa coisa da política, que todo dia tá nos jornais, nas mídias, nas emissoras, né? Então tem essa coisa também que era falar sobre o filme, né? Os Miseráveis, de Victor Hugo. Então o roubo, né? Então o que que leva as pessoas, né? De repente a assaltar o erário público, a enganar as pessoas, a roubar o patrimônio alheio? O que que leva a isso? É uma condição social, econômica? É uma questão de caráter? É uma mistura dos dois, o ambiente acaba favorecendo isso. Por exemplo, vamos pegar o filme do Victor Hugo, Os Miseráveis. Ele tem uma família, tem crianças, e ele rouba um pão, um pão, né? Na França, pré-evolução, pré-evolução francesa, pra matar a fome das crianças. Isso está certo ou errado? Ele roubou um pão pra matar a fome das crianças, e a partir disso é perseguido, né? Pelo Javé, começa a perseguir ele pra cima e pra baixo, né? Pra prendê-lo. Então existe uma condição socioeconômica, onde a pessoa está numa situação totalmente desprovida, desesperada, e acaba cometendo um ato desse. Agora, eu acho que, claro, dentro do Código Penal, eu acho que tinha que ter atenuantes em relação a essas situações. Agora, o que eu acho cruel, desumando, é, por exemplo, essas pessoas do colarinho branco, que a gente tem visto todos os dias nas emissoras, roubarem bilhões. Por que bilhões? Da educação, é bilhões. Da saúde, é bilhões. Do saneamento básico, nós vemos aí o problema da água, os rios estão poluídos, nós vemos, por exemplo, várias cidades, a questão da saúde está precária, né? Não há um repasse de verbas. E por que não há um repasse de verbas? Por causa dessa corrupção toda. Então, o que existe? Existe aquele eleitor, de forma ingênua, ou capciosa, capciosa significa astuta, que recebe algo de algum candidato e acaba fazendo, infelizmente, um voto nesse candidato de boa fé ou por interesse e acaba aí, de repente, dando um salvo conduto para essa pessoa, através do seu grupo, infelizmente, fazer uma série de maracutais que vai interferir diretamente na sua cidade. Basta você pensar na cultura da sua cidade que você está tendo, basta você pensar na saúde da sua cidade, basta você pensar no saneamento básico da sua cidade, basta você pensar na segurança pública da sua cidade. Como é que isso está? Está legal? Você se sente seguro para sair na rua às 10 horas da noite para caminhar? Você se sente seguro? Porque uma coisa é você ter um carro de polícia, outra coisa é você ter a sensação de segurança. Porque o fato do carro de polícia estar na esquina não significa que você tem segurança. significa que você tem uma sensação de segurança. E quando nós perdemos essa sensação de segurança, eu acho que aí é muito complicado. Então, eu acho o roubo um equívoco profundo e a sociedade tem que estar cada vez mais vigilante, porque não dá para nós, que pagamos 40% de impostos por ano, ficarmos bancando essa festa desse pessoal que não tem compromisso nenhum com a cidadania, não tem compromisso nenhum com a sociedade. E para piorar, eles aparecem 3 anos e 6 meses depois com aquela cara bonita, cheia de flyers coloridos. Vote em mim, porque eu vou resolver a cidade. Depois você vê no decorrer do processo, vê aí na sua cidade como é que está. Vê aí, vê você aí na sua cidade como é que está. Vê você aí na sua cidade como é que está. Vê você na sombra aí atrás como é que está a sua cidade. Vê como estão essas condições todas. Você vai ver que é muito complicado. Então, eu acho que a sociedade vigilante, somos nós que pagamos impostos, somos nós que temos que estar atentos a tudo isso. E por falar nisso, o louco, cara, é mentira. Já 8 minutos e 30, sacanagem isso. O louco não vai dar para nada. Aí tem uma coisa muito legal. O Leviatã está perguntando. Vou com tudo, vou com tudo. Leviatã está perguntando. Leviatã, Thomas Hobbes, o clássico, né? O Estado forte, gerenciando. O homem é o lobo do homem, então o Estado tem que estar lá com a polícia, com o exército, para segurar tudo, senão vira o caos, né? Eu acho que o que vira o caos é quando não tem educação e nem cultura. Então, o Leviatã me pergunta, ser político, para quê? Você imagina o seguinte, quem é que vai organizar a sociedade? Quem é que vai? A política é essencial e fundamental dentro da sociedade, para você fazer as transformações nessas áreas que eu citei. Você tem, a política serve para organizar a sociedade. Então, a política vai organizar a saúde, a política vai organizar a educação, a política vai organizar o saneamento básico, a política vai organizar a cultura, a política vai fazer com que a cidadania se manifeste, a segurança se manifeste dentro dos municípios. Então, uma política que não é comprometida com o cidadão, não é uma política sincera, não é uma política verdadeira. É uma política para o grupo, é uma política demagoga, é uma política sacana. Hã? Hã? Já? Corta! Nós voltaremos o tema, porque o tema é muito interessante. Então, ser político é fundamental. Tem que pesquisar seu candidato, tem que mandar e-mail para o seu candidato, pentear o seu candidato, porque é você que paga a festa através dos impostos, e não é justo você trabalhar tanto, quatro meses por ano para pagar impostos, para eles fazerem essa fanfarronice que está aí. Então, escolha melhor você como eleitor, como consciente, inteligente, os seus candidatos, e vamos nessa que o Brasil tem pressa. Um abraço. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto